Chava-se, me curtia muito, eu me lembro bem, de cada segundo, eu puxava assim... Eles migraram do movimento punk. Eu me lembro bem, de cada segundo... São motivados pelo reconhecimento social, pelo prazer, pela vontade de protestar. Perigo para a sociedade, eu nunca fiz parte... O Brasil dos Gerais vai tratar de hoje, vai tratar de um tema, digamos, polêmico. Pichação. Eu me lembro bem, de cada segundo, eu puxava assim... E curtia muito... Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Brasil das Gerais. E a conversa de hoje promete pegar fogo. A gente vai falar sobre a pichação. É protesto? É arte? É transgressão? É o que vamos descobrir a partir de agora. E quem vai ajudar a gente a entender melhor esse universo é o Wendel, que é pichador. Tá aqui com a gente no estúdio. Essa moça aqui ao meu lado, que a gente vai chamar de Ana, que também é pichadora. A Ludmila Zago, que é psicóloga, psicanalista e coordenadora da Frente Cultura de Rua, que pesquisa e discute a ocupação do espaço público. E o Felipe Bernardo Furtado Soares, que é advogado especialista em causas que envolvem a pichação. Wendel, conta pra gente quando e como você começou a pichar. Então, eu comecei através da escola, na verdade. Eu entrava na sala, via as carteiras pichadas, a parede da escola pichada. E fui envolvendo nesse universo e fui rabiscando mesmo as carteiras. Aí, da primeira vez que eu peguei numa lata, eu destruí a meu bairro. Ixi, meu. Tem quanto tempo isso? Eu comecei em 2009. Comecei pichando em 2009. Primeira vez que eu fiz meu picho, os moleques do meu bairro chegavam e falavam, caramba, você que é fulano. É, não, eu mesmo. Caramba, que satisfação. As menininhas também vinham, nossa, deixa eu pichar com você, deixa eu pichar com você. Como é que é? E você tinha quantos anos? Eu tinha 12. 12 anos, né? Bem novo, né? Mas é a época, né? Normalmente, que os meninos começam. Tinha vários amigos na escola também, que pichavam na rua e eu me envolvi mesmo. Aí, depois dos meus 12 pra cá, nunca mais parei. E você, Ana? Ah, na verdade, eu comecei tarde. Eu comecei tem 3 anos, foi em 2013. Porque, como eu venho de uma escola particular e tal, eu não tive muito contato. Mas eu sempre, desde quando eu era pequena, eu sempre amei a pichação, sempre acompanhei e tal. Só que eu não conhecia ninguém, né? Eu era só... Eu só ficava observando. Mas aí, depois que eu conheci os meninos e tal, conheci o pessoal, fiz várias amizades. Nossa, o picho só me proporcionou experiências boas, sabe? Crescimento e... Ah! E tem muita mulher no picho? Porque, normalmente, a gente pensa na pichação como uma coisa masculina, né? É. Na verdade, tem. Tem várias meninas que representam bastante aqui em BH, tem muita gente. É só procurar. E o que vocês picham? O que vocês gostam de escrever, de desenhar? Ah, eu gosto de fazer mais o meu apelido, o meu vulgo mesmo. Aí, se eu tô andando numa rua, eu vejo uma janela, eu vou sumir nela. Não tem jeito. É. E a gente acha importante também, principalmente nesse momento, pichar a frase de protesto político pra mostrar que o picho é uma forma de contestação que vai além do que as pessoas pensam que é. É. E é muito importante a gente colocar nossos questionamentos na parede. É. E o que seus amigos pensam? Sua família aceita? Como é que é? Não, a família nunca vai aceitar, né? Mas... Mas eles sabem? Sabem. Ah, não tem como não saber. E aí você tenta explicar quais são seus motivos, suas razões, que tem toda uma cultura por trás. Ah, é. Exatamente. Só que é difícil, né? Que pai que quer ver o filho correndo risco, né? Não tem como não. Exatamente. E você, o Andrew? Aí eu, como eu moro com a minha tia, quando eu comecei, pra ela foi um espanto. Vixe, você tá pichando o muro da casa dos outros e quase me bateu. Mas fazer o quê? Primeira vez que eu peguei na lata, eu gostei, eu continuei. Aí tem um conflito dentro de casa mesmo. Minha tia, meu irmão, meus primos. Que palhaçada! E papapá. Mas eles não entendem. Entendeu? E o que vocês explicam pra eles? Ah, eu falo que é por amor mesmo. Entendeu? Eu piche por amor e também piche pra afrontar mesmo a sociedade, porque ela esconde muito. Entendeu? Ela tenta manipular muito. Então a gente, como a gente é da pichação e não tem voz, se não fosse a pichação em quem da gente aqui... Entendeu? Estaria aqui. Então, através da pichação, eu dou o meu grito. Entendeu? E você, Ana? Como é que você explica pra sua família, pras suas amigas, pessoal da faculdade? Ah, eu mostro pra eles que, na verdade, isso não muda quem eu sou. E também que é a forma que eu tenho de me expressar e de contestar. Porque, na verdade, a gente é refém de um sistema que tem muitas injustiças. E eu já tentei fazer várias coisas pra mudar dentro dos ambientes que eu convivo. E a gente vê que é muito difícil, sabe? Mudar as coisas e tal. E a pichação, na verdade, é onde eu consigo extravasar, sabe? Além de me divertir, de fazer amigos, de superar desafios, é onde a gente pode mostrar essa contestação. Vamos saber mais um pouquinho, então, como e quando começa a história da pichação no Brasil. De onde vêm as influências dos pichadores. A gente encontrou essas respostas no documentário Picho. Vamos dar uma olhada. A pichação mesmo é a pichação política contra a ditadura. Começou na década de 60, que era o típico, a baixa ditadura, onde o Cunha era só político. Não tinha a preocupação estética com as letras. Era uma estética legível pra qualquer alfabetizado ler. Depois da pichação da ditadura, que é a pichação política, vieram as pichações poéticas, que, como o próprio nome diz, são frases poéticas. No começo da década de 80, sendo um desdobramento da pichação do movimento punk, que também era uma pichação de cunho político, veio a pichação de São Paulo, que é um pouco mais focado no ego do pichador. Quando a pichação de São Paulo surgiu na década de 80, esses jovens eram muito influenciados pela cultura do heavy metal, punk rock, hardcore rock. Então, a pichação, na verdade, ela veio, ela migrou do movimento punk, começo da década de 80. E eles se inspiraram pra criar os logos deles, os letreiros, nos logos da banda de rock. Então, o começo foi isso, assim, de capas do Iron Maiden, né, que você ia vendo o ar, né, mas aí você vai aprimorando, né. E, por sua vez, esses logos foram inspirados nas runas anglo-saxônicas de milhares de anos atrás. Que, na verdade, essas runas são o primeiro alfabeto da Europa, que é o alfabeto dos povos germânicos, escandinavos, dos anglo-saxões. E os pichadores se apropriaram dessa escrita e criaram em cima, é uma antropofagia. Não é uma simples cópia das runas. É uma criação em cima disso, é uma evolução mesmo em cima disso. É impressionante como é que a escrita dos povos bárbaros de milhares de anos atrás migrou pra São Paulo, pros povos bárbaros de São Paulo. Os pichadores. Ei, papo, bora pro Aleve? Não, já parei. É isso mesmo? Vocês se identificam com o que ele falou? Ou aqui em Belo Horizonte a realidade é diferente, as motivações são outras? Não, pelo fato do picho, foi tudo o que ele falou mesmo. Entendeu? Teve, sim, um início, a inspiração, veio tudo daí mesmo. Você também, Ana? Concordo. E, Ludmila, você que estuda já esse fenômeno há muito tempo, pesquisa, que particularidade que você vê no cenário de Belo Horizonte? É interessante que, em São Paulo, essa motivação dos discos, das letras das bandas, de rock, ela também acontece no início do picho em Belo Horizonte, mas aqui também tem uma questão inicial que são as torcidas organizadas, que são, digamos assim, motivadoras da pichação na cidade. Acho que, principalmente no momento em que ela começa, as torcidas são um grande berço do picho em Belo Horizonte. Esses movimentos se misturam, então, de certa forma. Sim, sim. A torcida oferecia lata de spray, então a Galocura fazia da Máfia Azul Maria com o spray e a Máfia Azul fazia Gay Loucura. Assim a coisa foi começando, com uma intervenção a partir da lata de spray. Mas é interessante observar também que, em Belo Horizonte, o pichador constrói um nome. Ele constrói um nome de rua. Isso eu acho que caracteriza o picho de Belo Horizonte numa relação de diferença com São Paulo também. E acho que, além disso, também a gente vê que o pichador mineiro, às vezes a gente se pergunta como ele consegue resistir, como a pichação ainda consegue resistir em Belo Horizonte, com toda a opressão que ela sofre, com toda a perseguição, inclusive discursiva. Ela é sempre apresentada de uma forma única e muito pejorativa e apenas com enfoque na questão da criminalização. Então, acho que o picho de Belo Horizonte, acho que eu posso apresentar essas especificidades. E, no filme, o Choque fala um pouco da coisa antropofágica em relação a essas letras. Belo Horizonte também tem um aspecto de ter sido atravessada por outras letras, como uma cidade que as torcidas iam para o Rio, iam para São Paulo. Então, a gente tem uma mistura, um atravessamento dessas outras letras também na grafia do picho de Belo Horizonte. E essas letras, elas são construídas a partir de tribos diferentes, de turmas, de gangues? Como é que existem essas delimitações aí? Olha, em Belo Horizonte, eu acho que a coisa é um pouco mais regional. A gente tem uma coisa que é diferente na pichação em relação ao grafite, por exemplo, que a gente tem que cada estado do Brasil faz um tipo de pichação diferente e se organiza para pichar da sua forma. Então, vários aspectos. Cada lugar tem uma tipografia de pichação específica. Se a gente vai ao Rio, a gente vê as letras como se fossem carimbos, que parecem quase que não são letras, mas são representação de nome. Em São Paulo, a gente tem as letras mais retas, mais compridas. Em Belo Horizonte, a gente tem uma expressão um pouco mais variada. É uma letra bem própria, que às vezes traz essas influências, mas que fica marcado essa singularidade dos lugares, dos espaços no país. E depois desse movimento ter começado com as torcidas, como que ele ganhou vida própria? Pois é, eu acho que, eu não sei precisar exatamente, mas eu acho que ele vai tomando essa dinâmica que a gente vê hoje, que é a dinâmica de construir nome, de construir letra, de ocupar a cidade, de percorrer outros espaços. Se a gente pensa, por exemplo, que um jovem na periferia, ele fica muito restrito ao lugar onde ele vive, a pichação expande a sua cartografia na cidade, expande as suas relações. E aí, eu acho que o ritmo é esse. Tanto que a gente vê que na periferia, em muitos lugares, os meninos mais novos, eles têm um encantamento com pichadores, eles querem pichar. Tem uma relação, acho, muito com essa coisa mesmo, da rua, do encontro, da festa e da possibilidade de sair de onde está. Foi assim com vocês? Com certeza. Depois que eu comecei a pichar, que eu conheci a cidade toda, sinceramente. Antes, eu acho que se não fosse isso, eu não ia conhecer do jeito que eu conheço. É, ou seja, você conhece com um novo olhar, né? Exatamente, com um novo olhar e com a oportunidade de ocupar também a cidade. É pra você também? Também. A pichação é uma ocupação, né? Através da pichação, você vai pra vários lugares, conhece várias pessoas novas. Através da pichação, você expande, não só a sua pichação, como a das outras pessoas, entendeu? Você busca originalidade através de outras pessoas também. Através disso vem amizade, vem uns rolezinhos também. Ixi, é a pichação, a pichação. Combater a pichação e desarticular as quadrilhas que atuam em Belo Horizonte e na região metropolitana. Esse é o trabalho da Polícia Civil. A nossa equipe, formada pela Rosiane Vilela e pela Thais Rocha, conversou com o delegado Aloysio Fagundes, da Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente. Vamos ver então o que ele diz sobre isso. A pichação é um crime bem comum na cidade de Belo Horizonte, justamente por ser uma metrópole, é um crime bem comum, sobretudo, na região central de Belo Horizonte. Quando o imóvel privado é pichado, a pessoa pode comparecer aqui na delegacia, será registrada uma ocorrência, nós pedimos que essa pessoa possa trazer a filmagem do ato, caso tenha um sistema de filmagem, ou mesmo a fotografia da pichação, para que nós possamos iniciar as investigações sobre aquele ato. A pessoa geralmente comparece muito indignada, porque afeta o patrimônio, é um prejuízo financeiro para a limpeza daquele local, e depois a dificuldade em se limpar aquele local. Continuamos atuando, tentando identificar os pichadores e as gangues que eles estão envolvidos, isso envolve Belo Horizonte, até a região metropolitana de Belo Horizonte, visando identificar os grupos que atuam e tentando desarticular essas organizações, porque nós entendemos, se o legislador considerou a prática da pichação como crime, é o nosso dever atuar combatendo esse tipo de infração. O que você tem a dizer sobre isso, Felipe? Eu acho que realmente hoje a pichação é um crime ambiental, está lá na Lei de Crimes Ambientais. A gente pode, inclusive, a gente discute se deveria ou não ser crime, frente a alguns princípios de direito penal e constitucionais, mas em relação à atuação da Polícia Civil e do Ministério Público em Belo Horizonte no combate à pichação, o que a gente vê, na verdade, é uma grande seletividade na atuação em relação a esse crime, e uma grande desproporcionalidade também na atuação e em umas penas que foram aplicadas recentemente. Por exemplo, pela lei, o grafite e a pichação hoje ainda são crimes. Não há uma distinção, na verdade, mas os dois se mantêm crime. O grafite só não é crime quando feito com autorização e com finalidade artística, é um termo que a lei usa. Mas a gente não vê a atuação da Polícia Civil em relação ao grafite tão forte como a pichação. Há uma justificativa porque o grafite hoje tem um reconhecimento social maior. Ele é mais aceito, né? Ele é mais aceito pela sociedade e isso, claro, que influencia a atuação da Polícia Civil. Mas, como o delegado disse, se os dois são crimes, a gente poderia pensar em uma... Há uma seletividade em relação à atuação da pichação. Por exemplo, eu conheço vários grafiteiros, porque eu faço pesquisa também, faço mestrado, Então, a gente fez entrevista e tudo. Vários grafiteiros que só fazem grafite sem autorização, portanto, criminosos, que nunca foram... Quando são pegos pela polícia, por exemplo, são liberados. Porque a própria polícia não entende aquilo como crime. Então, a gente vê que há um processo social mesmo, de reconhecimento numa prática, e talvez a pichação alcance algum nível de reconhecimento. Ainda que eu ache que isso vai demorar muito tempo, o grafite já aconteceu. O grafite até 2011 não tinha nem essa possibilidade de ser autorizado. Então, mudou isso na lei também. O que pode ser feito, Ludmila, para buscar esse reconhecimento que o Felipe estava falando? Para buscar o reconhecimento da pichação? Olha, eu acho que... Tem uma fala também no filme que me chama a atenção, que é essa coisa de, a princípio, ser só para o ego, e as pessoas não entenderem, ser feita só para eles. Eu acho que a pichação é uma escrita de rua lançada na cidade o tempo todo. Muito difícil você olhar para a paisagem urbana em São Paulo, em Belo Horizonte, e não ver que o piche está ali. Então, eu penso que, talvez, o reconhecimento social, se ele ainda não aconteceu com tudo isso que o pichador faz na cidade, em termos de ocupação e de cultura de rua, eu acho que esse reconhecimento vai vir com o tempo, com a gente tendo, talvez, uma possibilidade de melhorar o debate, de colocar outras questões, de poder fazer conversas sobre esse assunto, porque a gente vê que tem um desconhecimento muito grande, que leva a essa seletividade, que leva a esse desejo de punição, completamente alheio a todas as outras coisas que o piche representa, principalmente para quem faz. Então, acho que esse reconhecimento vai vir disso, porque não reconhecer que o piche faz parte da realidade urbana, contemporânea, brasileira, é não ver a cidade, não estar atento ao que está acontecendo na paisagem urbana. É, e o que ele significa para milhares e milhares de jovens nas metrópulas brasileiras, assim, né? Muitas vezes o poder público enxerga ele só como crime, mas muitas vezes ele é uma saída da criminalidade mais pesada, assim, é uma forma de se inserir na cidade, se reconhecer, de fazer amizades, viajar. Isso é o que a gente percebe, falta esse outro olhar do poder público, que sempre vem só com o lado repressivo. Como alternativa mesmo, assim. É, de tentar entender, na verdade, fora da questão do crime, porque uma coisa que eu brinco é, a pichação é tipificada na lei dos crimes ambientais desde 98, que é a lei de 98, mas ela existe no Brasil pelo menos desde a década de 60. Então, a pichação antes dela ser crime, ela é muito das outras coisas, entendeu? Eu acho que existe um preconceito muito grande de achar que quem picha usa droga, é vagabundo, que não estuda, não trabalha, e não é bem assim, né, Ana? É, com certeza. Quantos pichadores a gente não conhece que não se envolveu, deixou de se envolver com o crime, sabe? Pra poder pichar. Por quê? Porque você tem que comprar tinta, então você precisa de dinheiro, então você precisa de trabalhar, sabe? E é uma coisa que acaba saindo cara. E... É... No seu caso você estuda, faz faculdade? É, eu estudo e trabalho, eu faço faculdade, e eu trabalho também. O Ender também trabalha, né, o Ender? Eu também trabalho. Tenho amigos também que são formados, tem faculdade, são pais de família, entendeu? Tem família, filho, esposa, e mesmo assim eles falam, meu, eu não consigo largar o vício da pichação, aquilo ali já tornou uma parte de mim. Eu não consigo largar, eu tenho filho, meu filho tem de tudo, mas mesmo assim eu tenho a pichação comigo. Se eu parar de pichar, eu fico louco, eu fico depressivo. Tá certo. Nossa conversa agora vai pra um rápido intervalo, a gente tá de volta já já com esse assunto que tem muita polêmica pela frente. Até já.